Vocês não viram a ocorrência da TB Forte, o QRU da TB Forte, que o cara descarregou cinco tiros no Malaco, ainda tomou um tiro de fuzil. Se aquele cara tivesse descarregado cinco tiros de fuzil no Malaco, será que os Malaco tinham desembarcado do carro? Ele teve a pitidão, o Vig. O Vig foi sangue no olho, os caras desembarcou, ele descarregou cinco disparos nos caras. Será que esses cinco disparos fossem de fuzil do nosso vigilante? Ali da TB Forte, e o companheiro dele que estava brigado também tivesse de fuzil. Será que eles tinham desembarcado do carro? Será que tinha sobrado algum para contar a história? Aí vai vir sempre aquele discurso. Ai, mas aí vão querer roubar o fuzil dos vigilantes. Mas aí vão querer roubar a carabina dos vigilantes. Se for para cima do vigilante para roubar o fuzil para a carabina, é chumbo, meu irmão. Chumbo. Ai, Ulisses, mas aí vai ficar tendo confronto. Meu amigo, se você tem essa porra desse pensamento, sai do caralho da profissão, meu amigo. Vai virar padeiro, vai virar esteticista, vai virar vendedor de picolé, vai virar servente, vai virar vendedor, vai vender chocolate, abrir hamburgueria, não sei, cara. Tem um monte de profissão na vida aí que dá para você ganhar dinheiro. Se você acha que você não tem que lutar, brigar para defender o seu armamento, a sua vida e a vida do seu companheiro, desculpa, meu amigo, você está na profissão errada, cara. Aí vai vir o medidor que fala assim, ai, mas eu vou dar a minha vida, ai, mas eu vou me pôr em risco. Eu ganho tão pouco, meu amigo, sai da profissão, cara. Quando você entrou nessa merda, você sabia que vigilante não ganhava bem? Você sabia que o vigilante corre o risco de vida e muitas das vezes nós vamos sair como errado? Eu já fiz um vídeo aqui falando uma vez que vigilante está sempre errado. Se você bate, você está errado. Se você não bate, você está errado. Se você atira, você está errado. Se você não atira, você está errado. Se você reage, você está errado. Se você não reage, você está errado. Ou vocês não sabiam que era assim? Alguém falou que era diferente para vocês? Alguém falou assim, não, vai ser vigilante, que vigilante é gostosinho. Você vai trabalhar 12 por 36, vai ganhar bem, nunca vai ter que fazer nada. Até o dia que vim, que nem aconteceu esse caso agora do banco, vim um cara meter o loco para cima de você, saindo na porrada contigo, te dando cabeçada, e você não sabe se você atira ou não atira. Aí você vai ficar pensando, aí o cara te dá uma cabeçada, toma tua arma, te dá um tiro na cara e você morre. E aí, não contaram isso que acontece para vocês? Ou não contaram o que acontece para vocês? Igual o vigilante que estava lá, esse tempo atrás também que eu postei a ocorrência, que o cara estava lá no balcão, entrou os caras do nada a um saco arma e meteram um tiraço no peito dele? Graças a Deus ele estava de colete? Não contaram isso daí para vocês? Ou que nem no caso da Bahia, que os caras estavam vestidos de gari, sacaram o arma, meteram o chumbo para cima dos vigilantes, e os vigilantes tiveram que reagir? Não contaram isso daí para vocês? Não contaram para vocês? Igual na linha ferra que eu postei também há pouco tempo atrás, os caras estavam de boa fazendo acompanhamento de vagão, tacaram o chumbo para cima dos vigilantes, os vigilantes tiveram que reagir? Também não contaram isso daí para vocês? Esqueceram de contar isso daí para vocês? Ou não contaram para vocês que nem o QRU de 2019? Eu falei do vigilante que o senhor de idade partiu para cima dando um monte de soco e pontapé no vigilante, quase tomou a arma dele, ele teve que reagir, sentou o chumbo no cara e foi preso? Não contaram isso para vocês o que acontece com o vigilante? Não contaram? Não contaram que você pode estar no posto de serviço, como já aconteceu comigo e do nada entrar um outro cara, esfaquear o cara na sua frente, você tem que ir correndo, e o vigilante que está na hora do QRU desespera, começa a chorar e não sabe o que vai fazer? Não contaram que acontece isso na segurança privada para vocês? Não contaram que do nada pode aparecer alguém e te matar simplesmente porque você é vigilante? Não contaram para vocês que você vai ganhar pouco? Às vezes você vai estar trabalhando de pedreiro ou fazendo Uber para complementar a renda, como já aconteceu recentemente, os dois vigilantes que dessa situação foram mortos, únicos exclusivamente porque eram vigilantes? Não contaram isso para vocês? Vocês acham que ser vigilante é ficar sentado num banquinho de braço cruzado, cara fechada, olhando o celular, trabalhando 12 por 36 e ganhando dinheiro? Vocês acharam que era isso? Se vocês acharam que era isso, se você acha que é isso, você está na profissão errada, meu amigo. Vai fazer outra coisa da sua vida que você está na profissão errada. A profissão que você está, independente se você está num posto tranquilo, fechado, se é prédio, escola, condomínio fechado, de luxo, ou se é da alta, mas periculosidade, a qualquer momento pode dar uma merda, pode dar uma ocorrência com você. Eu já tive a QR1 em posto de serviço, que é um prédio tranquilo, o morador se tocou com o vigilante, foi para cima do vigilante com barra de ferro, se quer sair na porrada com ele. E aí? Era posto tranquilo, posto QR1 nil. Ó, posto tranquilinho, maninha com açúcar. Posto de vigilante, prédio, tranquilo, não tem nem que abrir portão. Morador, controle e biometria. Do nada, o morador surtou, cara de cachaça, quis mijar no lugar, o vigilante com educação foi chamar atenção, pega um pedaço de ferro e veio para cima do vigilante. E aí? Não contaram que acontecem essas coisas para vocês? Não contaram? Meus amigos, acordem, você está numa categoria, nós estamos numa categoria que independente de posto ou extensão, independente de posto ou extensão, a sua vida está em risco, porra. E você tem que se orgulhar dessa merda, que você faz um trabalho que você bota a sua vida em risco para defender a dos outros. Pare de falar mal da sua profissão. As merdas que nós temos de errada nessa categoria, as bostas que nós temos de errada nessa categoria, nós temos que se juntar, igual a gente está fazendo aqui, e brigar para melhorar. Não é ficar reclamando, não. Não é ficar falando que a categoria é uma bosta, não. Quem acha que a categoria... Tem vigilante aí, tem vigilante bonitão que está me assistindo, tem muito vigilante bonitão que está me assistindo, que fala que a categoria é uma bosta. Você que está assistindo agora, você que está assistindo agora, que fala que a categoria é uma bosta, que ser vigilante é um lixo, que essa categoria não tem futuro, mas trabalha em dois empregos, né, bonitão? Não larga o osso, né? Não pede as contas, não vai trabalhar em outro lugar, não vai fazer outra coisa da vida, né? Se é tão ruim, o que você está fazendo ainda? Por que você está aí ainda? Dá vaga para outra pessoa. A última atualização tem mais de 700 mil postos, mais de 3 milhões de vigilantes, ou seja, 2 milhões de caralhadas sem emprego. Larga a categoria, cara. Deixa só vagar para outro. É tão ruim porque você está trabalhando em dois? Já conheci vigilante trabalhando em três? Vai vender carro, vai vender moto, vai vender picolé, vai ser pedreiro, vai ser padeiro. Larga, cara. Deixa a categoria para alguém que gosta, para alguém que quer. A galera que fica falando, não é, polícia que é... Vai ser polícia! Deixa quem quer trabalhar com vigilante, deixa ser vigilante. Deixa quem quer ser da segurança privada, ser segurança privada. Para com o seu mimimi, entrega a carteira, rasga o certificado, vai para outra área. Agora, para de encher o saco. Para de falar a merda da categoria. Se for para falar, fale algo construtivo. Brigue para somar. Em vez de ficar fazendo mimimi, reclamando, faça algo para melhorar. Caralho, velho. Me estressei agora, galera. Desculpa.